O Zemur O Zemur Do seu curtiço com sua mulher Não sabia não Chamam ele de Cebu Ele sabe me perguntar por quê Eu não sabia É que um balandro todo dia curti Do seu curtiço com sua mulher Às quatro da tarde ele larga Fica bebendo pela rua pra não dar flagrante Diz que o povo é quem fala demais E a humanidade é ignorante Con sua preta põe a mão no fogo Dizendo que ela é pura e honesta Mas a cada dia que passa Nasce mais um negócio na sua terra Olha aí Chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é É que o malandro todo dia curte No seu cortiço com sua mulher Chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é É que o malandro todo dia curte No seu cortiço com sua mulher O Cebu sai de casa às cinco horas O esperto chega logo às cinco e dez Veste logo seu pijama Em seu chinelo mete os pés Quando ela serve o café da manhã É ovos afogados na manteiga Depois ele deita e rola Na cama com a sua nega Olha aí Chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é É que o malandro todo dia curte No seu cortiço com sua mulher Ele não sabe de nada não Chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é É que o malandro todo dia curte No seu cortiço com sua mulher Às quatro da tarde ele larga Fica bebendo pela rua pra não dar flagrante Diz que o povo é quem fala demais E a humanidade é ignorante Por sua preta põe a mão no fogo Dizendo que ela é pura e honesta Mas a cada dia que passa Nasce mais um negócio na sua testa E chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é É que o malandro todo dia curte No seu cortiço com sua mulher Chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é É que o malandro todo dia curte No seu cortiço com sua mulher Chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é É que o malandro todo dia curte No seu cortiço com sua mulher Chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é É que o malandro todo dia curte No seu cortiço com sua mulher Chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é É que o malandro todo dia curte No seu cortiço com sua mulher Chamam ele de Cebu Ele sabe perguntar por que é